E oi seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Acento Clubismo FC, galera. Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida contra o Flamengo nessa segunda-feira, o primeiro jogo das semifinais do campeonato carioca ali de Vasco e Flamengo. Hoje também a gente vai ter Fluminense e Volta Redonda. Para ganhar dinheiro com apostas desportivas, basta você acertar qual time vence a partida. Simples assim. Usando meu cupom sem clube, você ainda ganha o bônus especial. Não perca a chance. Se cadastre e use o cupom e ganhe em dobro na 1xbet. Link da 1xbet estará fixado nos comentários abaixo. E vai fazer sua aposta nesses jogos? É na 1xbet, primeiro link do comentário fixado. A melhor casa de apostas que tem, que te dá as melhores odds para esse jogo. Vai ganhar dinheiro, vai apostar no Vascão, vai de 1xbet. Beleza? No vídeo. Então galera, já estou aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Flamengo. E a gente deve ter o Léo Jardim sendo mantido como goleiro titular do Vasco. Na lateral direita vai ser o Puma. Na zaga o Capasso vai jogar. E o Léo e o Piton também. O Léo e o Piton são novidades ali que não tiveram no último jogo do Vasco contra o Bangu no campeonato carioca. Os dois estavam ali pendurados com o cartão amarelo. Então para eles não ficarem de fora desse jogo, eles acabaram não jogando para não levar o terceiro cartão. E eles vão para a partida. O Léo e o Piton que fazem uma diferença muito grande. Não só no sistema defensivo do Vasco na hora de marcar, mas também na hora de construir jogos. São dois jogadores construtores e que ajudam demais também no setor ofensivo. Tanto o Piton ajudando aqui o Alex Teixeira quanto o Léo. O trio de meio campistas deve ser mantido com o Rodrigo, com o Andrei e com o Jair. Verter aqui o lado porque o Jair joga mais aqui fazendo essa trinca com o Peck e com o Puma. O Andrei não fez uma partida tão boa no último jogo contra o Bangu. Mas acredito que para esse clássico ele deve sim fazer um grande jogo. E o Rodrigo é o jogador que marca, é o jogador que protege a defesa. É óbvio que em campo não é só ele que marca. O Andrei tem o papel de fechar por aqui. O Jair tem o papel de fechar por aqui na marcação. E o Rodrigo é o cara que cuida mais da proteção na frente da zaga. Mas todos marcam no time do Vasco. Inclusive até os atacantes voltam para marcar. E isso tem que acontecer no futebol moderno. A gente vê aqui também que no trio de frente do Vasco devemos ter o Gabriel Peck. Mas temos a novidade de Luco Orediano no banco de reservas. O argentino vai estar à disposição do técnico Maurício Barbieri. E pode ser uma opção bem interessante para entrar na segunda etapa. É claro, está voltando de lesão. Voltando ali de um processo de recondicionamento muscular. Para ficar inclusive até mais forte. Aquele é um jogador bem franzino. E ele pode ser importante. Um jogador que tem um contra um. Que tem velocidade. Que tem uma chapada legal. Sabe prender bem a bola. E a gente também vai ter o Alex Teixeira sendo mantido no time. O Alex Teixeira pegou essa vaga de titular. Hoje ele é titular do time do Vasco. Ajuda bastante na construção do jogo. Ajuda bastante pisando na área. E o centroavante vai ser o Pedro Raul. Eu também coloquei aqui para exemplificar para vocês. Como deve ser a formação que o Flamengo vai entrar em campo. Como é que vai ser o desenho tático do Flamengo. O Flamengo que vem jogando ali com a linha de três atrás. Tem dois volantes. Sendo que existem dois volantes. Tem liberdade para atacar. Um fica um pouquinho mais fixo. Mas o outro tem bastante liberdade. Que costuma ser o Gerson. Que nem era para estar à disposição para esse jogo Gerson. Cara, entre nós era para ter sido expulso contra o Fluminense. E aí a gente vai ter aqui provavelmente o Ayrton Lucas. Ou o Everton Cebolinha. Jogando aqui mais aberto pela área do Flamengo. Talvez o Everton Cebolinha. Pelo fato do Cebolinha ter feito uma grande partida contra o Fluminense. Aqui a gente deve ter o Rascaeta. Muito provavelmente também ou o Everton Ribeiro. Ou o Matheus Gonçalves. Algum dos meias do Flamengo. Aqui a gente deve ter o Matheusinho. Já que o Varela do Flamengo não vai jogar porque está machucado. E na conexão de frente deve ser o Gabigol. Pode ser que ele entre também com o Pedro. E ele coloca o Gabigol para jogar aqui nessa outra função. O que acontece quando o Flamengo joga com esse esquema? O Flamengo ataca com bastante gente. E ataca sempre pelas laterais do campo. Então esse encaixe tem que acontecer. Quem tem que voltar para marcar o ponta do Flamengo. É o Gabriel Peck. Quem tem que voltar para marcar o outro ala barra ponta do Flamengo. No último jogo não foi o Alex Teixeira. Não voltou tanto assim. O Piton fazia mais esse encaixe. Antes dele passar do meio de campo. E aí sobrava aqui para um meia. O Andrei para o outro volante do Flamengo. Aqui ficava a marcação do Jair. E o Rodrigo ficava com o outro meia do Flamengo. Esse volante aqui não tinha tanta liberdade. Porque o Pedro Raul fechava bastante. O Vasco defendia com a linha de bloco baixo várias vezes. No segundo tempo nem tanto. No segundo tempo o time avançou um pouquinho. Mas basicamente essa é a configuração defensiva ali. Que fica o time do Vasco. O Flamengo tenta muito fazer o que? Dois contra um. Três contra dois. Pelas laterais do campo. O Vasco tem que ficar atento a esse tipo de movimentação do Flamengo. Pelos dois lados do campo. E se eles tiverem o Pedro. Que é um jogador melhor do que o Gabigol no jogo aéreo. Eles podem cruzar bastante bolas aqui com seus alas. E buscar essa conexão. Não só para o Pedro. Mas para o jogador que está entrando aqui no segundo pau. Ou o Everton Cebolinha. Ou o Arrascaeta. Então sempre os jogadores do Vasco tem que ficar muito atentos com essa bola. O Vasco deve tentar mais uma vez atacar bastante com o Gabriel Peck. Utilizar também jogadas de bola aérea. Utilizar a habilidade do Alex Teixeira. Utilizar o Lucas Piton chegando no ataque. O Puma chegando no ataque. E esse Vasco Flamengo. Tem tudo para ser novamente uma grande partida. Um clássico equilibrado. O Vasco tem a vantagem do empate. Mas o Vasco não pode entrar pensando em defender essa vantagem. Eu acredito que o Vasco tem que entrar nesse jogo pensando em vencer. Pensa somente na vitória. Que aí as coisas tendem a dar certo. Na minha humilde opinião. Esse que tem que ser o pensamento do Cruz Maltino para essa partida contra o Flamengo. Pensa em vencer esse primeiro jogo. Que já é uma vantagem bem maior do que a suposta vantagem dos resultados iguais. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis. Fui! 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 Fui!